Está sendo carnaval, você foi no carnaval no final de semana? Ali naquele conjunto Verdes Mares, condomínio Verdes Mares, muito conhecido aqui na zona sul da cidade. Os homens do PPTU foram chamados para uma confusão banada, disse que tinha gente jogando ovo de cima do condomínio. O que foi exatamente aquilo que todo o pessoal assistiu aqui na Cidade Alerta? Aquelas imagens, o senhor que, os seus homens que estavam lá, o que foi passado para o senhor? Ô Douglas, essa situação que a gente fala sempre com vocês, sociedade sergipana, a que ponto chega a vida humana, né? A situação de pessoas irresponsáveis, mal educados, desrespeitosos que começaram com perturbação do sossego. A gente sempre diz, quando diz aqui a vocês que perturbação do sossego é só a ponta do iceberg para um crime maior e pior, a gente fala aí se as pessoas pensam que é brincadeira. Não, nesse final de semana tivemos dois casos, um em um condomínio na zona norte, aonde por perturbação do sossego uma pessoa veio a óbito, será que é justo? No Zilda Arnes aqui no Japãozinho? No Japãozinho. E outro lá na área do BPTU. Na área do BPTU, por incrível que pareça, é outra coisa que a gente pede à sociedade, sociedade, por favor, comunique à Polícia Militar. Parece engraçado, mas aquele vídeo que vocês viram, a Polícia Militar só foi chamada quando aquele vídeo foi completamente gravado. Até ficamos tristes. Já estavam circulando nas redes sociais? Já, isso, engraçado. O CIOH só foi acionado depois que aquele vídeo estava roubado. Parece que o pessoal estava preocupado mais com os views do vídeo. Eu vou gravar o view, mandar para ganhar uns views na internet e depois eu informo a Polícia Militar. Quando a Polícia Militar chegou, foi informada, de imediato chegamos lá. Quando meus policiais chegaram ao local, disse que aquela pessoa, o pessoal do bar, deixa disso, né? Já tinha acalmado a situação. Os policiais de imediato ligaram para mim, Coronel, a situação aqui está calma. Eu digo, não está calma, não. A sociedade não está satisfeita com isso aí. Pegue todas as duas partes, conduza todos eles para a delegacia. Todos eles foram conduzidos para a delegacia para responder pelos atos dele. Pague da maneira que cada um fez. Então, todos foram conduzidos para a delegacia. O tempo que o CIOH foi lavrado e, em momento nenhum, ia ficar solto pela solteira. Olha lá, Coronel, as imagens. A gente desfocou porque sabemos que são pessoas de bem, pessoas para cá, trabalhadoras, mas, no entanto, estavam com o grau altíssimo, etílico, né? E aí provocou essa situação. E não foi só o etílico. Por exemplo, tem um engraçado que parece que você tem amigos, né? Nessas imagens você observa que você não tem amigo. A briga que teve ali, um indivíduo estava com um facão, que foi em cima do outro. Aí você observa aquele de camisa preta ali. No instante, apareceu um outro sem camisa para dar uma faca a ele, garrafas para ele quebrar e jogar no outro. É visível isso. Esses são os amigos, né? Isso é visível no vídeo. E é isso que eu digo à população. Se a população tivesse nos informado antecipadamente, esse mal poderia ter sido evitado. Imagine se dessa briga aí ocorresse um homicídio. Será que a vida da pessoa vale menos do que um viu na internet? Seria mais importante que a possibilidade chegasse mais rápido. Quer dizer que se preocuparam mais com a produção do vídeo, do que já temos grandes profissionais na área cinematográfica, aqui na TV Atalaia e outras coisas, irmãs. Pessoal, se quiser fazer essa parte, por favor, façam o curso. Essa parte, defendam a vida. A vida é mais importante do que qualquer coisa. Ligue para a Polícia Militar. O CIOSP está preparado para receber essas informações e mandar de imediato a Polícia Militar resolver essa situação.